Neste tutorial, você vai aprender como exportar para uma pasta previamente definida o produto do escaneamento e como descompactar o arquivo gerado. O primeiro passo é selecionar o paciente que deseja exportar. Clique em Nome do paciente e abra Detalhes do paciente. Nesta página, selecione o trabalho que quer realizar a exportação. Ao selecionar a função 3D, você poderá ver as imagens obtidas por meio do escaneamento superior, inferior e as duas arcadas em oclusão. Caso tenha feito fotos HD, poderá vê-las clicando no ícone da máquina fotográfica. Ao clicar no ícone do projetor de filmes, você poderá ver todos os vídeos da tela, ou seja, as gravações do processo de escaneamento. Ao selecionar Exportar, vai abrir uma janela onde você deverá inserir algumas informações. Caso haja mais de um trabalho de um mesmo paciente, existe a possibilidade de selecionar tudo ou escolher um material em específico. Ao selecionar Caminho, é o local onde você vai indicar em qual pasta será feita a exportação do material. Na opção Exportar conteúdo, é onde você vai selecionar os arquivos para exportação. No caso do exemplo do tutorial, faremos a seleção de todas as quatro opções. Na linha Formatar, escolhemos qual tipo de extensão queremos aqui. Também vamos marcar todas as opções. Ao clicar em Exportar, na sequência, a mensagem Exportação realizada aparecerá. Clique em OK. O próximo passo é abrir a pasta que você tinha escolhido previamente como local para exportação. O arquivo compactado estará na pasta. Para abri-lo, basta usar o descompactador de sua preferência. No caso do exemplo, já temos o 7-Zip instalado. Para visualizar os arquivos, clique sobre o seu nome com o botão direito do mouse e abra o submenu do descompactador. Clique em Extrair aqui. Ao descompactar a pasta, todos os arquivos contidos nela tornam-se disponíveis. Clique em OK. Clique em Extrair aqui. Clique em Extrair aqui. Clique em Extrair aqui.